Eu te dou a vida, tu é alegria, o meu coração... Barrios, bora! Ramiro se apresenta, Barrios pra Ramiro na área, chute pro gol! Baranga! Isso aí era joguinho, a gente sabia que ia ser assim. A Ponte Preta veio como todos os outros times aqui, né? Com aquela proposta de marcar e achar um gol se der e depois se retrancar mais do que já tava. Vem de fora, Michel, espalma aranha! No repórter do Edilson, a bola foi na rede! E foi o que aconteceu no primeiro tempo, né? A Chão conseguiu mais uma vez por um bloqueio. Tomou aquele gol ali, cagado na falha do Thierry. Passe é bom pro Luka, a condição é legal. Na grande área, o cruzamento, desviou, entrou, é gol! Mas depois a gente conseguiu, no segundo tempo, fazer um abafo ali, achar os dois gols. No campo de ataque, Barrios na área. Pedro Rocha, a chance na cara do gol, Barrios bateu, desviou, entrou, é gol! Gol! Fernandinho, é pênalti! Lucas Barrios, partiu, pra cobrança, lá vai ele, bateu pro gol! 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 E depois disso, a Ponte Preta precisou se abrir, precisou atacar, deu espaço e a gente acabou fazendo o terceiro gol, que foi a bike de uma jogada, né? Tabelinha. Luan com o Ramiro, toca de cabeça e o Everton marca mais um gol e a gente liquida. Epa! A bola é boa, Camilo, na cara do gol! Toque de cabeça, Everton! Gol! Gol! Gol do treino! Baita de um resultado, firme na segunda colocação. E é isso aí, bora se preparar agora pro jogo fora contra o Vitória. E se Deus quiser, mais três pontos aí. Valeu e até o próximo Saideira, galera! E hoje foi o legítimo jogo das três letrinhas, né? CRB, C de competência, R de rocha e B de barrios. E vamos, Tricolor!